Deixa eu receber aqui, minha querida amiga, Del Carmen. Quanto tempo, Del Carmen, como você está? Quantos programas da roupa, é, faz ter tempo. Del Carmen, no mínimo aí uns 15 anos a gente se conhece. Olha, só pra você com carinho. Já começa ganhando presentes? E o churrasqueiro, o avental, aquele chapéu é feminino, se você quiser, eu posso usar, se eu uso masculino. Olha que chapéu de juta. Esse, olha que lindo, chapéu de juta aqui, gente, olha só que trabalho bonito. Deixa eu ver se fiquei bem aqui, ó. É que você nem gosta, né? Olha lá, ó, isso aqui pra pescar é bom, hein? Uma delícia. Ou fazer o churrasco no sol, né? Pô, combinou com essa roupa que eu tô, não combinou? Combinou, combinou. Pera aí que eu vou pôr a bolsa aqui também, ó. Olha lá, agora eu vou para a feira desse jeito. Vai, tá chique. Olha só, gente, ficou legal? Daqui a pouco eu vou pôr o avental lá, certo? É seu, tá? É meu? É seu, você vai fazer um belo de um churrasco lá. Olha, esse aqui, Bira, você gostou, hein, Bira? Tá chique isso aqui. A próxima vez dá para trazer. Olha lá. Ver quantos meninos tem, a gente traz. Aquele é de menina, o que tá no manequim. Depois nós vamos pôr na Sara, nós vamos pôr na Sara. Então, o que a gente vai estar precisando, Rogério? Nós vamos utilizar a juta, que ela é, como você gosta, biodegradável, orgânica, sempre você apoiou a decomposição para o meio ambiente. Quantos programas já fizemos de reciclagem, né, Rogério? É importantíssimo. É gostoso trabalhar com juta, né? É. Traz esse aspecto rústico, bonito. Esse, por exemplo, é o mesmo avental, eu faço para baristas, vendo adoidado. Deixa eu ver. Para baristas, é o saco de café. É o saco de café. Estão passando álcool em gel. Ah, eu já tomei banho já com isso. Impressionante, né? Então, olha, para baristas, olha, e aqui o forro é o mesmo que o forro de café. Usem o tema do café, olha. É o saco de café? É, abrir e põe a alça em couro, ele fica diferente, né? Olha só. Vendo demais. A Semana Internacional do Café foi recorde de vendas. Uma coisa simples, é só abrir o saco. Vamos lá, então. O que a gente vai estar cortando? A juta, o forro. Aqui eu utilizei um TNT de gramatura 20, porque é da estrutura. Eu posso usar um tecido de algodão para ficar 100% biodegradável, se quiser. Tá. Então, ele vai ter 27 centímetros por 85, por 76. Peguem um avental da cozinha, coloquem sobre, risquem sempre 2 centímetros a mais. Que é a margem de costura. E também a juta desmancha, né? Ah, sim, verdade. É, ela vai desfiar e é circular, piorou. Então, o que vocês vão fazer? Juta sobre o TNT, passa uma costura e depois ainda o zigue-zague, para depois ir para o forro. Vou colocar aqui, eu utilizei o couro, 17 centímetros para o bolso superior. A alça, eu utilizei tiras de juta também, 90 centímetros de cada lado. As tiras, 2 por 80. Se for uma pessoa maior, eu uso geralmente o avental PMG. Esse é o M. Se for o maior, que ele tem um em 90, eu já ponho 8 centímetros a mais. Então, façam sempre 3 tamanhos. Certo. E uma tira de 8 por 4 para o passante. Esse molde aí vai estar disponível lá no nosso portal, a 12.com.br faça você mesmo. É. Aí você já trouxe as partes. Bem adiantado. Olha, o que eu fiz aqui? Vocês vão recortar naquela medida, ou a medida que vocês desejarem. Vão estruturar, ou o algodão cru aqui, eu usei o TNT da mesma cor, porque a juta, ela é abertinha e vai estar aparecendo o fundo. E depois nós vamos trabalhar com o forro. O que eu fiz aqui? Vocês vão ter que passar uma fita crepe e a máquina, porque nós estamos trabalhando também com o fio de juta. Olha que bonito. Olha só. Combinando, né? Claro. Aqui eu coloquei 80, que o Rogério é magrinho. Gordinho, que nem eu já ponho os 90, que dá, se quiser dar a volta, coloquem o dobro. Tá. Aqui o que eu fiz? Eu utilizei o couro. Como é que eu recorto o couro? Vocês vão ter uma base de corte e nós temos já essa lâmina que a gente manda afiar. Claro, vocês vão pegar uma régua de metal e cortar sobre o couro. Ah, eu não tenho. Peguem um estilete, coloquem algo embaixo que vai marcar mesmo e vai estragar. Pode pôr uma base de corte. Sim, essa de patchwork dá, só que eu usei ao contrário porque vai dar uma... Aí vai cortando em camadas. Sim, risquem com a caneta de couro, tem uma caneta específica. E aí eu coloco, aqui eu coloquei 17 por 17, coloco essa fita dupla face, porque eu não posso usar alfinete no couro que vai marcar, vai furar e vai estragar. E aí eu vou delimitar sobre o meu avental. Aqui eu deixei 15 centímetros. Como é que eu vou costurar? Olha, eu trouxe até a linha, essa é a linha 60. Eu utilizo a máquina industrial. Quem não tem a máquina industrial, faça com lona, faça com jeans, faça com outra coisa. A minha máquina não costura couro. Como é que você faz? Pega o óleo da máquina, passa com um tecidinho ou uma espuminha em volta e aí ele vai costurar o couro. Aprendi com um técnico da empresa lá, que eu não tenho a máquina transporte. Duplo, máquina reta industrial. Passa o óleo da própria máquina, aquele que está embaixo da máquina, passa em volta do couro e olha, a costura fica bonita, né? Olha só. Fica perfeita. Interessante. Coloquei dois cebites, claro, ouro velho. E aqui nós vamos colocar duas tirinhas. Sempre vai trabalhar com a dupla face para colar melhor, para colocar, porque senão ele vai dançar e vai ficar torto. Sim. Então nós vamos colocar duas tiras iguais para quê? Aqui eu vou colocar aquela faca que tem o couro, que a gente coloca aqui, a faca do churrasco mesmo, né? Ah, tá. Os ganchos, né? Sim, sim. Ela vem com aquela proteção, não sei se você conhece a faca de churrasco. Sim, sim, sim. Que vem com aquela proteção de couro claro, senão você vai escortar. E pendurem aqui o gancho, por isso que eu tenho esse lado. Aí na parte do outro lado, vamos inventar mais um pouquinho, né? Lógico. Inventar é que você venda, né? É mesmo. Você já conhece bem, né? E você também. Oito por quatro. Vocês vão furar e vão colocar num quadrado. Esse quadrado é aquele de bolsa. Certo. Vai colocar uma toalha. Ah, eu quero colocar um pano de prato. Coloque um colchete e imã para segurar bem, porque a pessoa vai sujar a mão e vai lá e já seca ali. Por isso que eu coloquei aquela toalhinha. Eu ia até bordar, mas estava tudo fechado esses dias. Ia colocar lá. Rogério, o churrasqueiro. Ah! Qualquer dia eu vou mostrar aqui o meu churrasco, hein? Ah, ele vai convidar a gente também. Vou aprender, vou aprender. Na mesma altura, eu vou colocar os rebites e vou acabar. Praticamente, o nosso avental está pronto. O que eu preciso daqui, Rogério? Você só passou uma costura aqui ao redor? Uma costura ao redor e depois o zigue-zague, porque ele... E faz como se fosse um overlock, assim, né? Sim, quem tiver overlock, eu não tenho. Tá. Aí eu peguei o forro que combinasse, né? Que motivo? Tá demais, né? E aí vocês vão colocar direito sobre direito. Eu achei que fosse onça. É, parece, né? É, mas não, é café, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a volta, rebater uma costura, deixo uma abertura, desviro e vou rebater novamente a costura. Isso é fácil. Costurou o forro direito com direito, abertura da mão, desvira, passa bem outra costura. Qual é o segredo do avental e a graça desse avental? A costura em si, as meninas todas sabem fazer. É a parte superior. Vocês podem ver que baristas, quando a gente vai assim tomar um café, as alças são todas de couro. Claro que fui lá, copiei, tirei uma foto, vai ter que ser essa. Como é que eu vou fazer? Eu já estou com o meu avental pronto. Eu vou pegar um vazador, vou furar, vou colocar, ó, vou encaixar a parte da frente com a de trás, e se vocês comprem em casa de ferragens, e vão apertar no balancinho. Vou colocar aqui os passantes e a parte dos mosquetões, encaixo nos dois furos e a nossa peça está pronta. Nossa, que fácil. Não é fácil de fazer? Esse aqui vai no balancinho, hein? Vai no balancinho, esse e esse aqui. Primeiro a gente fura e depois a gente caça. Essa aqui é o quê? É a parte que enrosca superior e a parte da base. A gente vai estar encaixando e vai colocar assim no balancinho e apertá-lo, tá? Deu para entender? E esse aqui, como é que chama? Esse daí é um heliose de 3 centímetros. Heliose de 3 centímetros? De 3 centímetros, aberto. É fácil de encontrar? Muito fácil. Onde vai comprar o heliose, acho facinho. Olha que bacana. Os Rebits e tal. Muito bom. Então, eu estou com um grupo criando com o Juta, estou com um canal todo sobre o Juta. Quem quiser aprender, entra lá, gente. A Juta, eu fui para esse mercado, graças a Deus, para mim deu certo. Nossa, e a gente pode ver nas suas peças e estamos passando seus contatos. Pois não. Para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre trabalhar com o Juta aí, realmente as possibilidades são inúmeras, né? São, são infinitas. Dá tempo de eu colocar o avental, diretor? Dá, gente. Aí você que resolve. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo? Vamos ver. Vamos colocar o avental, então, aqui. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da Castanhal, né? Ah, obrigada. Manda um abraço lá para a Vanessa, Maurício, a Bia. Maurício te adora. Muito obrigado aí pelo carinho. Logo logo nós vamos fazer uma parceria comercial aqui para a gente divulgar a Castanhal para todo o Brasil. Quem gosta de você é o Flávio e o Hélio. Flávio e o Hélio, muito obrigado aí pela parceria. A mãe da Vanessa também. Sim, são todos maravilhosos. Muito obrigada aí para todo o carinho, viu? Olha aí, gente. Vou fazer meu churrasco. Estou um churrasqueiro bem... Bia, fala a verdade, tá? Tá chique? Olha lá. Vamos fazer o churrasco agora, Rafael. Vamos lá fazer o churrasco, minha gente. Eita, que ontem, olha, muita gente fez churrasco. Fez. Ficou legal, então? Tá lindo. Você é bonito, você sabe, né? Não, para com isso. Ah, que isso. Ô, Del Carmen, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado. Obrigado pelos presentes, por ter vindo aqui nos prestigiar nesse programa e ensinar essa peça linda para nós, viu? Eu que agradeço. Eu vou levar mesmo, com todo carinho, viu? Tá? Deixa eu ver você com esse aqui, ó. Olá, tá? E aí? Olá. Ó. Bonitinho, né? Nossa, ficou chique, hein? Ele é chique. Ah, na praia fica lindo também, viu? Beijo grande. Obrigada. Volte mais vezes. Volte. Volte mais vezes.